Eu não me lembro de ter visto a Motorola trabalhar com processadores MediaTek em seus dispositivos Mas agora ela começou a lançar uma churrada de dispositivos de várias faixas de preço Então estou aqui agora com o Moto E4 Plus Que é um dispositivo que está custando atualmente cerca de entre 600 a 700 reais É um dispositivo intermediário Eu não sei exatamente em que categoria colocar esse smartphone A gente vai agora conferir o que é que vem dentro da caixa das minhas primeiras impressões Fazer um comparativo rapidinho com outros modelos que está disponível atualmente no mercado Vamos lá Ah, antes de mais nada, não esquece de largar aquele like com vontade Pressiona mesmo o dedo aí no like pessoal Pois bem pessoal, aqui está o produto Ele veio da Motorola sem estar lacrado Mas isso não faz a menor diferença Porque pelo que eu vi aqui, ele não veio mexido Aqui está o dispositivo Podemos ver logo de cara que ele é um dispositivo bem robusto Porque ele tem um foco na bateria, né pessoal Ele tem uma bateria de 5.000 mAh Esse é o principal destaque desse smartphone Então você pode ver que ele tem uma pegada brusca, mano Ele é animal, sabe Grande e grosso lá ele Enfim pessoal Só o Baiano vai entender o que eu falei agora Mas enfim Então aqui agora vamos ver O adaptador não é carregador rápido Pelo que se pode ver, né O carregador micro USB Não, o cabo micro USB Manuais e guias de instruções E os fones de ouvido Caraca moleque A Motorola colocou um fone de ótima qualidade Nesse dispositivo Que está custando 600 a 700 reais Nem é um dispositivo high-end intermediário premium Como o Moto G5 O S Plus E esses fones são realmente bons E eles são daqueles achatados Que não embolam Ainda tem aqui, ó As borrachinhas Para você usar Ficar com o máximo de conforto Em seus ouvidos Pois bem pessoal Aqui está o dispositivo Vemos aqui essa película Com algumas Das características básicas do dispositivo Como uma câmera de 13 megapixels Na principal Esse bueiro aqui Esse gigantesco, enfim A câmera frontal de 5 megapixels Com flash Opa Bateria de 5.000 mAh Carga rápida Ó, o carregador Não parece ser carga rápida Mas isso a gente vai ver Na prática realmente É, análise serve para isso O sensor de impressões digitais Interessante Para um dispositivo Descível Levar impressões digitais Levar um sensor de impressões digitais É excelente E ele tem aqui 16 GB de armazenamento Com 2 GB memory RAM Que vai auxiliar ele Então ele vai ter um desempenho Um pouco abaixo De um Moto G5 Que tem um processador Snapdragon E tem também 2 GB de memória RAM Mas enfim Uma tela de 5.5 polegadas Portanto a resolução Não é Full HD E sim HD Ele é também Dual SIM Nano SIM Deixa eu tirar essa película aqui Pessoal Fazer a inicialização dele Pela primeira vez E... Já já eu volto aqui Para comentar um pouco mais Sobre esse dispositivo Cara Ele é bacana Viu? Bem chamativo Uma construção bem consistente Pois bem pessoal Já fiz as primeiras configurações No Moto E4 Plus Olha só Ele está iniciando aqui É... Removi a tampa traseira Para mostrar a vocês Que ele tem a tampa Removível Diferente de alguns modelos Da linha Moto Esse aqui Tem a tampa removível Mas ainda assim A bateria dele É lacrada Daí tem a entrada aqui Para colocar o cartão SIM 1 E o cartão de memória E o SIM 2 Aqui do outro lado Agora deixa eu colocar Essa tampa de volta Para a gente dar uma olhada Na interface de usuário Do smartphone Porque aparentemente Pessoal Ele vem rodando O Android 7.1.1 Olha Você pode perceber Que a interface de usuário dele É bem semelhante Ao dos outros aparelhos Da linha Moto Como os últimos lançamentos Moto G5 G5 Plus G5S G5S Plus É uma enxurrada de smartphones Como você pode perceber Então os ícones aqui Estão todos arrumadinhos Todos arredondados Mas vale lembrar Que não são todos Que ficam arredondados Tem alguns aplicativos Que você instala E fica do formato Despadronizado Vamos dizer assim E aqui acessando As configurações Vamos ir lá Para conferir Confirmar Se Android 7.1.1 Beleza Bom Eu também me arrisquei A fazer um teste Bem louco Com esse smartphone Dá uma conferida aí Removi a tampa traseira Aqui para ver Se não ficou algum resíduo De resto de água Porque vocês viram aí Eu coloquei na torneira Para ver o resultado Enfim Ele se saiu bem Está funcionando perfeitamente Vou colocar a tampa De volta agora Bom Vocês devem estar se perguntando Por que eu fiz esse teste Assim no unboxing Nas primeiras impressões É porque Antes de fazer esse unboxing Nas primeiras impressões Eu visualizei alguns vídeos Aí na internet No YouTube E vi muitos canais Fazendo esse teste Para saber sobre a tal resistência Contra respingos de água E parece que o produto Realmente se saiu muito bem Porque eu estou voltando agora Depois de várias horas Depois que eu fiz esse teste E o smartphone Está funcionando perfeitamente Até coloquei ele Para carregar Reproduzir música E parece ser um bom produto Parabéns Lenovo Eu não posso confirmar Para vocês Se esse smartphone Vai entrar na onda De atualizações Como a linha Moto G Que são um dos primeiros A receberem atualizações Do sistema Porque esse aqui Como tem processador Da MediaTek Aí o negócio pega É por isso Que ele é mais barato É mais acessível E aquela coisa Se você pode comprar Um G5 Com processadores Snapdragon Que é um pouquinho Mais eficiente Que tende a receber Atualizações De sistemas mais regulares Opte por um smartphone Com processador Snapdragon Mas se você não é Um usuário exigente Este aqui É uma ótima opção Por causa do preço dele É um preço realmente bacana Também não poderia Deixar de experimentar O áudio Nessa saída de som aqui Que fica na parte inferior Desse dispositivo Já para ter que Rechar um pouco As minhas primeiras impressões Com relação a ele Olha só Só um alto-falante O máximo E recentemente Vocês devem ter visto Aqui no canal Né pessoal Eu fiz um vídeo Do G5S Este aqui Não é o G5S Plus É o G5S O tradicional E olha só Colocando ao lado dele Como é que fica Bem semelhante Praticamente Não tem diferença Entre um e outro Somente está aqui Na tampa de bueiro Que é saltada para fora Este aqui já não tem A câmera O sensor de câmera Saltado para fora As linhas de antenas visíveis São mais visíveis Que este aqui Acho que a partir daí Dá para vocês terem uma ideia Este aqui por exemplo Foi lançado por R$999 Ele é um pouco mais recheado Porque tem 32 GB de armazenamento interno Tem o processador Snapdragon Que é um pouquinho mais eficiente Que este aqui Então ele custa um pouquinho mais caro A tela dele tem resolução Full HD A câmera deve ser um pouquinho mais trabalhada Tem o sensor um pouco melhorado Mas todos os detalhes A respeito do Moto E4 Plus Pessoal A gente vai ver na análise Vocês já podem deixar suas perguntas E questionamentos sobre o smartphone Que a gente vai falar aqui Posteriormente Mais profundamente sobre ele Então é isso pessoal Essas são as minhas primeiras impressões E unbox do Moto E4 Plus Eu já dei até uma verificada aqui E percebi que ele recebeu uma atualização do sistema Uma pequena atualização Deve ser uma atualização de segurança Que é lançada mensalmente Para vários smartphones Android Então é isso Eu vou ficando por aqui E vocês Deem um like Favorita E até a próxima